Todas as cores do arco-íris O chumbo do céu também Todas as crenças e mesmo a descrença A fé dos que não têm Tudo que sai daqui Tudo que vem de lá Faz parte do jogo Não é só um jogo Não tem hora pra acabar Todos os dias Um de cada vez Todos os dias Um de cada vez A cada dia Sua agonia Seus prazeres também De olhos abertos De boca fechada Tentando entender De tudo o pouco Coisa de louco De pedra e de varrer A falta que ela faz A paz que não durou Olhos fechados Sofando as noites Uma de cada vez Dora em baixa A bolsa em alta Ao contrário disso também Todo azorra Quebra a gangorra Não se salva ninguém Hora de dar um tempo Do ressentimento Hora de dar um zoom Dos pontos em comum Todos os dias Um de cada vez Todos os dias Um de cada vez Todos os dias Um de cada vez A cada dia Sua agonia Seus prazeres também A cada dia Sua agonia Seus prazeres também Seus prazeres também A cada dia Sua agonia Seus prazeres também E aí